Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. Dessa vez vamos estar dando continuidade a nossa série sobre formações. Esse aqui é o quinto e penúltimo vídeo. No próximo vídeo eu vou estar trazendo pra vocês a formação Dragão, só que com um bônus aí. Devido a essa atualização que teve na Arena, deu pra dar uma modificada nesse time Dragão. E vou trazer pra vocês no próximo vídeo. Mas vamos pra esse vídeo aqui, mas antes já vai deixando o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Dá uma olhada nos canais parceiros aí na descrição. Me segue lá no Instagram, arroba Gamer Trabalhando. E caso queira tirar dúvidas, conversar, bater um papo aí, tamo junto. Só vê aí na descrição também tá o link do grupo, do WhatsApp. E vamos que vamos. Vamos pro vídeo galera. Partiu. Vou falar sobre a formação Healer. Qual é a diferença dessa formação para as outras formações que eu trouxe até agora? É uma formação momentaneamente, agora, é uma formação fraca. Você tá dizendo, ah, então por que você tá trazendo vídeo de uma formação fraca? Então, pra vocês entenderem o seguinte. Eu vou tá dando as opções que você pode usar agora, nessa formação. Só que essa formação tende a ser uma das melhores formações futuras. Porque personagens que recuperam HP, geralmente, nesses tipos de jogos, tem tendência a crescer. Pra que o jogo em si, as batalhas, durem mais tempo. Você entendeu? Então, deve vir mais personagens com essa habilidade de recuperação de HP, mais pra frente. Agora, no caso, eu vou tá passando os personagens que tem nessa formação. É uma formação boa? Sim, é uma formação boa. Mas, comparado às outras, ainda é um pouco fraca. Mas isso vai melhorar. Tenho certeza. Mas vamos lá, vou dar uma passada aqui pra vocês. Na formação Healer. A primeira aqui, óbvio, é a Unohana. Que ela vai aqui tá recuperando HP, bastante HP do time. Vai tá recuperando Rage. E diminui aqui a velocidade de recuperação de fúria dos homens da equipe inimiga. Então, os homens demoram mais a recuperar fúria. Ela é muito importante. É essencial pro time Healer, óbvio. É quase que uma capitã. Só não digo que ela é capitã, porque ela não tem nenhum benefício para o time Healer. Como, por exemplo, se tivessem uma taxa de aumento de cura para todos do time que forem Healers. Entendeu? Não tem isso. Mas é a melhor Healer que tem no jogo. Enfim, vamos partir aqui. Unohana. Trazendo pra vocês aqui. Muito boa. Tô com ela no meu time aqui. Meu time é o time feminino. Já fiz o vídeo. Se não me engano, foi o segundo vídeo. Vamos dar continuidade aqui. Outro personagem aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Kyoraku. Aí você me pergunta. Pô, mas o Kyoraku tá no time Healer? Sim. Por quê? Essa habilidade que eu falei pra vocês. De quando dá o especial ou dá uma skill, recuperar HP. Olha aqui. O Shunsui recupera a sua vida em 15% do dano dessa habilidade. Tá entendendo? Ele vai recuperar o seu HP em 15% do dano dessa habilidade. Isso tende ser uma tendência pros próximos personagens que vão vir. Como eu expliquei pra vocês, a batalha tem que durar mais tempo. No início, realmente, a maioria desses jogos aqui, no início, é a formação dragão, né? Ou como em outros jogos, é a formação beer. Enfim. É a formação que começa dando especial. Mas isso tende a mudar. Não deve demorar muito a mudar isso, não. Mas vamos que vamos. Kyoraku, cara. Você pega no banner aí. Já fiz o evento. Já fiz vários vídeos dele aqui dando dicas de como pegar ele. Mais barato. Eu peguei duas estrelas aqui na minha conta principal, cara. E é muito bom, cara. Ele é muito, muito top mesmo. E ele vai te dar uma ajuda aí contra personagens de ataque. Porque ele tem muito mais dano. Tá vendo? 60% de dano extra em personagens de ataque. Então ele vai ser um killer dos personagens de ataque. Lembrando que ele vai ficar na frente junto com a Onohana. Vamos dar continuidade aqui. Aqui. Esse carinha também vai ficar na frente. Que é o Mayuri. Ele entra no time healer por causa dessa habilidade aqui. De que a habilidade dele fica imune a danos restantes. Recuperação de vida. Só pode ser acionado uma vez pro combate. Aqui é aquele mesmo esquema. Que ele bate e ele não morre. E continua numa partida aí. Se você bater mais ele morre. Claro. Mas eu tô falando assim. A princípio ele não morre. Recupera um pouquinho de vida aí. E consegue durar mais na partida. Por isso que ele entra. Ele é um personagem muito bom. Porque ele é um personagem de controle. Além de dar o veneno. Ele quando libera a arma. Dá paralisia, galera. Dá paralisia. Isso é muito top. Pra você poder manter o seu time longe dos especiais. Especiais. Que é o grande problema. Então a fronte fica assim. A Unohana. Quer dizer. Fica o Kyoraku. O Mayuri. Unohana. Nessa ordem. A Unohana como eu expliquei. Tem que estar sempre lá na frente. Mas em terceira posição. A terceira. A liberal especial. Por causa da. Questão da recuperação de fúria que ela dá. Então você não pode botar ela em primeiro. Porque senão os personagens perdem esse 100. De fúria. Os dois primeiros personagens. Enfim. Vamos pra parte de trás. A parte de trás é o que deixa esse time um pouco mais fraco. Um pouco mais fraco. Por quê? Vamos lá. A outra opção que você teria pra fronte. Se você não tem a Unohana. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Seria a Inoue. Porque ela dá muita. Ela recupera bastante coisa. E quando desperta a arma. Ela desperta a arma não. Quando ela vira SSR. Que ainda não chegou ainda. Mas deve chegar. Ela vai dar essa proteção pra equipe. Essa proteção aqui que é muito boa. Mas enfim. Ela é a personagem que a gente ganha no início. Então todo mundo tem. E é uma personagem muito boa pra investir. Se você não vai investir nela. No caso um time healer. Você pode investir nela tranquilo. Para um suporte. Ela é muito boa pro suporte. Eu vou estar postando um vídeo só de suporte pra vocês. Explicando como é que funciona cada suporte aí. Pra vocês poderem ter uma ideia. De quais personagens usar no suporte. Em qual posição. Isso aí é muito bom também. Mas ela é muito boa. Tá no meu suporte desse time aqui. Muito, muito show. Vamos partir pra outro personagem aqui. Ikako. Por que que ele entra? Por causa desse aqui. Remédio para estancar o sangue. Quando o Ikako estiver no campo de batalha. No fim de cada turno. Recupera a vida do personagem. Com a menor vida de sua equipe. Disperse o sangramento do alvo em recuperação. Você entendeu? Ele tira o sangramento do alvo. No caso. Que tiver. A menor vida na equipe. Então assim. No fim de cada turno. Não precisa fazer nada. Só o foder tá ali. Porque é uma passiva principal. Então por isso. Ele entra aí no time healer. Quando acabar aquele turno. Ele vai recuperar a vida. Desse personagem. Isso é muito show. Muito show mesmo. 12% mais 10. Isso vai aumentar com certeza. Quando eu não tenho ele 4 estrelas. Para mostrar para vocês. Enfim. Ele também é um personagem muito bom. E ele é bom de dano. Ele é bom de dano também. Embora ataque um único inimigo. Mas ele dá um danozinho legal. Dá um danozinho legal mesmo. Porque. Tá aqui ó. Como eu tava dizendo aqui. Se a habilidade for bloqueada. Causa dano extra. Equivalente a 80% do ataque. Entendeu? Se for bloqueado. Ele vai dar mais dano ainda. Então não adianta bloquear não. É melhor nem bloquear. Enfim. Esse aqui é um personagem muito maneiro também. Que era muito bom. Outro personagem aqui. Que a gente considera a Healy não. Que é a Healy né. É a Isani. Eu uso no meu time também. Ainda não liberei isso aqui. Que é a melhor coisa dela. Que é quando dá aumento de defesa e ataque. Ela aumenta a defesa na parte da fronte da sua equipe. E aumenta o ataque na parte de trás. Muito muito bom mesmo. Fora a recuperação de HP também. Que ela dá. O personagem menor. De menor HP. E também recupera o próprio HP dela. Muito bom também. É um personagem show. Show de bola pra um time healer. Claro. Não é um personagem UR. Não é um personagem SSR. Que tem uma habilidade super incrível. Que vai fazer uma grande diferença no seu time. Mas eu tenho poucos personagens healers. No momento do jogo. Como eu expliquei pra vocês. E ela se encaixa até muito bem. Nessa formação. Agora outra. Outro cara aqui que. Como eu vou dizer. É uma surpresa. Para alguns. Para outros. O pessoal já sabe. Mas esse cara aqui. Eu não tenho ele. É o Biakuya. Sim. Biakuya. Por que o Biakuya? Ele tem a mesma coisa do. Kyoraku. Só que o dele pra ativar. Ele precisa estar com a arma. Vamos lá. Dano aumentado após o despertar da arma. Exclusiva. Recupera a fúria dos aliados. Que estão na retaguarda da sua equipe. Outra coisa boa. Vai recuperar a fúria. Dos aliados. Você entendeu? Quando tiver com a arma. Ele vai recuperar a fúria. Dos aliados. E quando você liberar ele UR. Se ele matar. Ele vai recuperar a vida. Muito show. Muito show mesmo. Comba com aquela habilidade dele. De que ele mata. Ganha mais dano ainda. Enfim. Muito boa, cara. Muito boa. Então com certeza você vai liberar ele UR aí. Que já está começando a upar essas partes lá. No artefato. Você liberando ele UR. Matou. Recupera a vida. Então ele é um personagem Coringa. E muito bom. Muito bom mesmo. Por time Healer. Entendeu? Ele vai dar aí um ganho. Tipo assim. Muito grande. Porque você vai ter uma fronte bem resistente. E a parte de trás aí. Tendo com o Biaco. Ele vai ficar show de bola. Vamos que vamos aqui. No caso aqui. Eu vou até acrescentar algumas coisas. Porque já chegou, né? Nos vídeos anteriores. Não tinha o suporte na arena. Então quando eu gravei. Eu não dei ênfase. Nisso porque não existia ainda. Mas nesse aqui eu vou tentar dar uma ajuda para vocês. Aqui tentar. Já que você tem um time de Healer. Já que esse aqui é o seu time de Healer. Não tem necessidade de você colocar um personagem para recuperar HP. Então o ideal é você botar um personagem de controle. O que eu indico seria o Yamamoto. É claro. Mas o Yamamoto não está aí. Pelo menos não chegou aqui nesse servidor meu. Mas eu indico aqui a Matsumoto. Pela da Sainz. Você vai ter que colocar lá. Ela vai ser a primeira suporte seu. A suporte seu no caso. Primeira da nossa especial. A Matsumoto. Muito boa mesmo. A segunda da especial que você pode dar. Aqui. Pode ser. No caso. O Biaco você vai ter no seu time. Pode ser o Toshiro. Estou dizendo personagens assim galera. Que a gente já tem. Provavelmente você deve ter também esse personagem. Que ele vem de graça. Ele dá congelamento. Tira a defesa. Muito bom para um segundo turno aí. E outro personagem aqui também muito show. Seria a Soifongo. Ela também é muito boa. E para a terceira. Para a terceira fileira. Soifongo. O Kenpachi. Que são os killers. O cara provavelmente no terceiro round já está com o HP bem baixo. Então eles provavelmente vão matar. Esse personagem. Você entendeu? Então um Kenpachi é bom. Até um Kyoraku. Se for um time assim. Que tem bastante de personagem de ataque. O Kyoraku também é uma boa opção aí. Para um suporte. Muito legal também. Muito bom. O Mayuri com arma. Também é um bom suporte. A Inoue. Eu não indico. Se você não for usar ela no time. Também não indico para suporte nesse time. Porque já tem muito suporte. Mas se você quiser fazer uma redundância. Você coloca ela na segunda posição de suporte. Você entendeu? Não na primeira. Na primeira você tem que dar alguém que dê algum controle no jogo. Na segunda você geralmente usa para rilar. E é essa aí galera. Mais ou menos aí é o time. Eu vou dar agora só uma passada no time tigre. Por que? Que eu vou dar só uma passada. E não fiz uma formação. No time tigre. Não existe formação do time tigre. Não tem ainda personagem suficiente tigre. Para fazer uma formação. Pode parecer engraçado. Mas é. Eles fizeram apenas 5 até agora. 5 personagens tigre. É o Byakuya. É o Ichigo. O Kenpachi. E Sunny. E Noe. São esses personagens tigres. Não tem mais. Então não dá para fazer uma formação. Mas acredito que no futuro também. Deva chegar aí. Algum personagem muito apelão. Tigre. Que vai completar essa formação. E até dar um up nela. E como aconteceu até em outro jogo que eu já joguei. A formação tigre também existia nesse outro jogo. Até o Koffer faço vídeos dele também. O que acontece? Chegou um momento que a formação tigre foi o meta do jogo. Porque o que que acontecia? A tendência dos tigres é conforme vai morrendo. Você vai liberando o especial. Se você no seu time. Vamos dizer assim. Você tiver com todos os upados. Seu tigre zupado. Vamos dizer que você tiver 6 tigre zupados. Conforme fosse morrendo. Você ia up o Tano o tempo inteiro. E a vantagem é a seguinte. O Byakuya por exemplo. Eu não sei quantos ele precisa matar. Para poder upar de novo os Tano. No máximo do seu espírito marcial. Mas vamos dizer que tivesse 5 no máximo. E você lutasse lá para o terceiro round. E matasse 3. E tinha grande chance de voltar a liberar o especial novamente. Você tem noção disso? Agora imagina um time todo fazendo isso. Por isso que se tornou meta futuramente. Por isso que eu estou comentando também aqui com vocês. Sobre esse time. Embora eu não pude ter trazido esse time para vocês. Em uma formação. Mas é isso aí galera. Foi mais ou menos isso aí que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ainda não é um time meta. Mas o próximo time sei que vocês vão gostar para caramba. Que vai ser um time que eu estou elaborando há um bom tempo. E com essa chegada desse pessoal da arena aí. Resolveu um problemão que eu tinha nesse time. E me deu uma ajuda bem bacana. Para poder trazer para vocês. Enfim. Se você gostou já deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu. Ativa o sininho aí. Já para deixar certinho. E se inscreve nos canais parceiros cara. Tem uns canais bons aí. Também estou trazendo conteúdo de Bleach. Me segue no Instagram. Arroba Gamer Trabalhando. E tem o canal do Zap aí. Canal do Zap não pô. Tem aí o Zap aí no grupo. Se você quiser falar comigo. Trocar uma ideia. Tamo junto. E valeu galera. Até o próximo vídeo.